Aô rapaz, é Pedro Bruno e Gabriel Quando há muitos anos fui aprisionado Nessa cela fria No segundo andar, na peritenciária Lá da rua eu vivia Quando o jardineiro mandava o IP E ao correr dos dias Ele foi crescendo e ganhando vida Enquanto eu sofria No meu IP Floridão Julgo a minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Agora Amém